O velho amigo me mostrou como devo agir De um próprio exifício só cai quem vai além E além disso eu fico em paz Uma velha amiga acostumava a brincar com agulhas E tricotou o seu destino fatal E hoje morta ela não viu mal Não viu mal Cada vez mais eu vejo que tudo mudou E a paz que reinava pra longe se vai Acer de você a pena amar O velho amigo me mostrou como devo agir E o próprio exifício só cai quem vai além E além disso eu fico em paz Uma velha amiga acostumava a brincar com agulhas E tricotou o seu destino fatal Hoje morta ela não viu mal Não viu mal Cada vez mais eu vejo que tudo mudou E a paz que reinava pra longe se vai Acer de você a pena amar Acer de você a pena amar Acer de você a pena amar Ah, a pena amar A não ser que você Ah, a pena amar A não ser que você Ah, a pena amar A não ser que você A pena amar Ah, a pena amar Que bom! A pena amar A pena amar A pena amar A pena amar